É gripe ou é covid-19? Quais são os outros vírus respiratórios que devem ser monitorados em um ambiente hospitalar? O diagnóstico diferencial de viroses respiratórias é o tema do vídeo de hoje, no Acelera Talks, que recebe a médica infectologista Clarice Martins Machado. Eu sou o Alexandre e eu estou muito feliz de estar aqui nesse novo projeto, onde eu vou conversar com especialistas sobre diversos assuntos, principalmente relacionados à gestão e ao marketing na área da saúde. O vídeo de hoje é um oferecimento da Cephade, referência mundial em biologia molecular em um equipamento compacto e randômico, que se adapta a diferentes tipos de rotina. É possível realizar em um único equipamento mais de 30 exames, entre infecções respiratórias, controle de infecções hospitalares, HIV, hepatites, saúde sexual, oncologia e muito mais, utilizando cartuchos individuais. Se você ainda não conhece a Cephade, vai no nosso blog em aceleralab.com.br, que além de textos de sugestão e downloads, você tem as opções de contato com eles. Agora, antes de começar, eu queria agradecer também aos outros patrocinadores, aos nossos colunistas e aos queridos leitores e clientes do Acelera Lab. E vamos então à nossa conversa de hoje, o diagnóstico diferencial de viroses respiratórias. No segundo ano de pandemia, o Covid-19 ainda é alvo da preocupação de profissionais da saúde, mas isso não significa que outros vírus respiratórios deixaram de circular. Em ambientes hospitalares, a influenza e o RSV são tão perigosos quanto o Covid-19. E para falar sobre esse tema, eu recebo a doutora Clarice Martins Machado, pós-doutora pelo Laboratório de Virologia Clínica da Universidade de Minnesota, que acumula reconhecimento por onde passa. Atualmente, ela é pesquisadora sênior do Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo e coordenadora do Programa de Infecções em Transplantes de Células-Tronco-Hematopoieticas. Clarice, que coisa boa te ter aqui. Obrigada, Alexandre. Obrigada pelo convite. Clarice, para começar, eu queria saber um pouco mais sobre esse projeto de controle de infecções da Fundação Amaral Carvalho de Jaú. Então, esse programa de transplante de Jaú é atualmente o maior programa de transplante de célula-tronco-hematopoética do Brasil. É o programa que faz mais de 200 transplantes por ano, 240, 230 nos últimos cinco anos. E é um programa que começou já há mais de 10 anos e eu trabalho lá desde bem mais de 10 anos, começou acho que há uns 20 anos, e eu trabalho lá desde 2004. Como consultora, né, infectologista do programa e responsável para coordenar toda a parte dos protocolos de infecção neste programa de transplante. É um programa muito bem sucedido e ele tem vários desafios, né, que o transplante de medula óssea é um tema em constante evolução, né, então a gente não, desde que eu comecei a trabalhar com isso há mais de 30 anos, eu nunca mais parei de estudar. Todo ano tá mudando, então são muitos mesmo os desafios que a gente teve. E a pandemia afetou a rotina de transplantes de células-tronco? Quais foram as modificações que aconteceram dentro da rotina de atendimento? É, o transplante de medula óssea não é um transplante cirúrgico, né, é como se fosse uma transfusão de sangue. E certamente a pandemia afetou muito o programa, porque os vírus respiratórios em geral são, já são um grande desafio para esses pacientes, o que para a gente é uma grivezinha, né, como diz o presidente, ou resfriadinho, para eles são infecções letais, né, então pelo estado de imunossupressão desses pacientes muito intenso. Então, vírus respiratório já era um problema. Quando chega a pandemia, com essa taxa alta de letalidade, especialmente nesse grupo de pacientes, a gente teve que reformular toda a rotina das precauções, para poder evitar que o vírus entrasse na unidade e afetassem os pacientes, né. Então, assim, primeiro a medida que foi orientada por todos os guidelines nacionais e internacionais foi adiamento dos transplantes que não eram urgentes, né, então só ficou na fila do transplante realmente aquele paciente que tinha uma doença com grande risco de mortalidade e se ele não transplantasse. Então, esses pacientes foram para transplante. E para assegurar a proteção dos pacientes, né, para que eles não se infectassem dentro da unidade, foi criado todo um programa de triagem de doador, triagem com PCR, com diagnóstico de COVID, né, dos doadores, dos próprios candidatos ao transplante, dos familiares, o acompanhante que ia ficar no quarto, e principalmente dos profissionais de saúde que iam cuidar desses pacientes. Então, foi orientado triagem e pesquisa periódica, né, para evitar COVID, mesma coisa com os doadores de sangue, porque esses pacientes recebem múltiplas transfusões nas primeiras semanas do transplante. Então, a gente tinha que assegurar que, de nenhuma forma, esse paciente receberia um material contaminado ou teria contato com uma pessoa infectada. Clarice, o vírus essencial respiratório, RSV, também é uma preocupação dentro da unidade de transplantes? Sim, é a principal preocupação. Antes da COVID, né, todo o programa de vírus respiratório no transplante visava principalmente o vírus essencial respiratório, porque é o vírus que, quando ele acontece nas primeiras duas semanas do transplante, a taxa de mortalidade é altíssima, pode chegar a mais de 80%. Então, esses pacientes são triados para entrar na unidade, já eram triados, né, para entrar na unidade, para garantir que não chegasse nenhum paciente com o vírus respiratório sensicial dentro da unidade. Então, sempre se teve muita preocupação com o vírus sensicial respiratório, um problema muito sério para os transplantados. É, eu ouvi pesquisas mostrando que ele é responsável pela maioria dos casos de infecções do trato respiratório inferior em bebês e que ataca não só pessoas do grupo de risco, mas também crianças de até 5 anos. Com a alta taxa de crianças assintomáticas para a COVID-19, qual seria o procedimento ideal para os médicos identificarem o vírus em uma criança com sintomas respiratórios? O diagnóstico é importantíssimo, né, porque o sintoma respiratório agrupa uma série de etiologias, né, que inclui os vírus respiratórios e também algumas bactérias. Então, assim, às vezes a criança tem sintoma e pode ser qualquer coisa, né, e às vezes ela está infectada e ela não tem sintoma, o que é mais grave ainda, né, porque ela acaba sendo uma fonte de transmissão. Então, a orientação é assim, primeiro, é que numa situação em que ofereça risco, ou para a própria criança, porque é um prematuro, é um bebê, enfim, ou é porque tem na casa daquela criança uma pessoa idosa, ou tem um irmão que é um transplantado, um imunossuprimido. Então, assim, sempre tentar fazer o diagnóstico, né, então o diagnóstico é importantíssimo. Então, coletar o material, ter o pedido médico para fazer a coleta do material e daí fazer a identificação. Com a pandemia, a prioridade passou a ser o diagnóstico da COVID. Então, é aí que entram as plataformas multiplex, né, que ajudam muito, porque senão você ou acaba retardando o segundo diagnóstico, então você, não, eu quero saber se é COVID ou não é, e depois eu vou ver se é outra coisa. Então, você vai ter um retardo no diagnóstico, ou então você nem pediu o outro diagnóstico, então daí você vai ter que fazer uma outra coleta. Então, são problemas que acabam acontecendo. Então, se você tem um sistema que pode identificar vários vírus respiratórios ao mesmo tempo, isso faz com que o diagnóstico seja muito mais preciso e as medidas corretas possam ser tomadas mais precocemente. Esse é um estudo em criança e adolescente que mostra a sazonalidade dos vírus respiratórios, né? A gente estudou duas temporadas de inverno seguidas, né? Então, foi de dezembro de 2016 até agosto de 2018. Então, a gente pegou dois invernos consecutivos, então dá para ver direitinho aqui um pico verde de influenza A, um pico azul de influenza B e depois o outro pico de influenza A. A influenza B vem depois, geralmente vem na primavera, então agora é a época de começar a circular a influenza B. E você vê que o tracejadinho são os episódios de sintoma respiratório. Então, você vê que a criança, adolescente, tem sintoma respiratório o ano todo, né? Com exacerbação nos períodos de inverno, que é a sazonalidade desses vírus, né? Mas, assim, como fica e como tudo isso sumiu com a Covid, justamente por causa das medidas de prevenção. Eu queria entender, então, como funciona a janela de detecção dos vírus respiratórios em exames de laboratório. Qual é o período de incubação e como isso afeta o diagnóstico e o tratamento da doença? Olha, os vírus respiratórios, diferente um pouquinho da Covid, né? A maioria dos vírus respiratórios tem período de incubação curto, geralmente até cinco dias. E tem alguns que têm período de incubação curtíssimo, pode ser algumas horas, né? Então, no caso do rinovírus, por exemplo, às vezes a pessoa se infecta de manhã, né? E à tarde ela já começa a ter sintoma. Então, algumas horas. E outros vírus respiratórios podem ter período de incubação mais longo, que pode ser 15 dias, coisa assim. Como é o caso do adenovírus e também do SARS-Coronavírus. A gente sabe que, em média, está, em geral, uma semana, mas ele pode ser um período de incubação mais prolongado. Então, essas diferenças são muito complicadas, porque, assim, você tem que priorizar a maior chance do diagnóstico. Então, a gente tende a pedir a coleta da amostra logo no início dos sintomas. Então, por exemplo, no caso de influenza, quanto mais cedo você colher, melhor. Porque você, a medicação que existe, e é o único vírus respiratório que tem realmente um antiviral bom para tratar a influenza, o antiviral funciona muito bem se ele é introduzido entre 48 e 96 horas no início dos sintomas. Então, até três dias. Então, se a gente espera para colher covid e deixa de colher e perde o diagnóstico de influenza, você não só perde o diagnóstico de influenza, mas a chance de tratar com sucesso uma gripe, a influenza. Então, hoje a gente tem que ter um sistema que abrevie e corrija essas diferenças entre os vírus respiratórios. E isso são só as plataformas multi ou com sistemas que você possa... Eu vou primeiro identificar os vírus que têm um período de incubação mais curto, em seguida eu vou identificar os outros. Então, assim, a gente tem que ter um raciocínio muito epidemiológico, né? Na hora de fazer o pedido do exame, para poder acertar. Muitas vezes a gente acaba tendo que fazer uma outra coleta, né? Às vezes na primeira amostra não dá, mas na segunda você consegue chegar a um diagnóstico. Então, não é uma tarefa muito simples, não. Porque eles são muitos vírus e eles não têm um comportamento idêntico. Sim, mas aí então está a importância de um diagnóstico rápido para realmente tomar uma decisão ágil e aí minimizar os efeitos desses vírus. Não, é realmente, para vírus respiratório, a única coisa que funciona e que faz sentido é diagnóstico rápido, né? Então, essas coisas, por exemplo, antigamente a gente fazia cultivo para muitos desses vírus respiratórios. Cultivo nunca funcionou, não transplantado. Então, sabe, é pedir a catástrofe, porque se você deixa de fazer o diagnóstico e o paciente está dentro da unidade, certamente, ou de uma unidade de transplante ou dentro de um berçário de prematuro, você vai ter um surto e vai ter alta mortalidade. Então, tem que ser rápido, tem que ser muito rápido. Legal. Agora falando um pouquinho mais de influenza. No esbate digital de julho, você comentou sobre o nome de batismo da influenza, graças à influência na economia. Eu queria saber mais sobre o impacto dela na saúde e na tecnologia. Então, isso aí realmente é um negócio muito interessante. Eu até tenho um slide aqui da gente entender esse network da influenza, que a gente tem, no caso de influenza, toda uma rede que funciona e que a gente vê aqui, que o principal objetivo desse sistema é monitorizar a antigenicidade dos vírus de influenza, tanto como que é a classificação da hemagglutinina e da neuraminidase, da influenza, porque é isso que vai definir a cepa que vai ser usada na próxima vacina. Então, a gente está sempre correndo atrás da melhor fração antigênica para produzir a próxima vacina. E também existe esse network para a produção de grandes quantidades. As vacinas de influenza inativadas e mesmo as atenuadas são produzidas em ovos embrionados, então você tem que ter uma quantidade enorme de ovos produzindo antígenos para poder construir a vacina. Então, isso começou desde a década de 50 e hoje ela é composta por esse Global Influenza Surveillance and Response System, que tem 600 colaboradores com a Organização Mundial de Saúde, quatro laboratórios regulatórios essenciais e 140 dos NICs, que é o National Influenza Center, distribuídos no mundo inteiro. Então, aqui no Brasil, por exemplo, como mostra o mapa, que é esse triangulinho, a gente tem três laboratórios de referência, que é o Adolfo Lutz, em São Paulo, a Fiocruz no Rio e o Evandro Chagas no Pará. Então, tudo isso esparramado no mundo inteiro é para correr atrás do vírus influenza para poder definir a vacina do ano seguinte. Então, você imagina o impacto econômico e tudo isso para a gente ter milhões de mortes por influenza todo ano. Imagina se não tivesse tudo isso. Então, e agora a gente ganhou um concorrente da influenza, que é o SARS-CoV-2, que provavelmente vai entrar nesse mesmo sistema de vigilância que a influenza tem. E baseado nesse conhecimento acumulado por essa rede, quais são os fatores que você acha que contribuíram para o desenvolvimento rápido de vacinas para o SARS-CoV-2? Então, isso foi possível por várias coisas. Primeiro, eu acho que a globalização, a internet, a internet facilita de uma forma brutal a comunicação entre os diversos centros de pesquisa. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é o conhecimento acumulado da biologia molecular, as técnicas de diagnóstico, que isso também vem desde a década de 90, só crescendo, crescendo e crescendo. E a tecnologia de diagnóstico automatizado, que também tem crescido muito. Então, essa rede toda de intercâmbio de informação e de colaboração entre os centros de pesquisa permitiu, e mais o sequenciamento, a capacidade de sequenciamento do RNA, detecção do RNA viral, o sequenciamento da transcrição para DNA e sequenciamento do DNA permitiram que a gente conseguisse, os centros de pesquisa conseguissem rapidamente identificar o vírus e, já com o conhecimento acumulado em outras vacinas, testar as plataformas que estavam em desenvolvimento para outras vacinas. Então, essa tecnologia de RNA mensageiro, ou mesmo do vetor viral replicante ou não replicante, que é a vacina da AstraZeneca e Sputnik e outras, tudo isso que estava em fase 2, em fase 3, lentamente, porque não tinha pressa, foi aproveitado rapidamente para incluir esse novo agente. Então, isso tudo facilitou muito. Então, foram vários fatores que entraram nessa equação aí para a gente ter uma vacina tão rápida, né? Várias vacinas. Não foi só uma, foram várias diferentes. E qual a importância do diagnóstico diferencial de influenza, RSV e COVID-19? Quais são os tratamentos para essas doenças? Olha, na verdade, eu acho que muito do esforço que é feito é para controle e contenção. Muito menos para tratamento, porque a gente tem poucas opções terapêuticas em termos de antiviral. No caso, por exemplo, do vírus sensicial respiratório, a gente tem muito pouca opção de tratamento. A gente tem uma opção de profilaxia, que é para grupos específicos com anticorpo monoclonal humanizado, que é o palivizumabe. E isso está indicado para cardiopatas, para displasia bronco-pulmonar, para imunosuprimido, prematuros e tal. Então, essa profilaxia é feita no período de circulação do sensicial, então é feita uma vez por mês, durante cinco meses, e a criança faz isso na criança até dois anos de idade. O prematuro até dois anos de idade recebe o palivizumabe para tentar se proteger do sensicial. Não existe um antiviral bom. A gente tem vários estudos em andamento hoje, inclusive aqui no Brasil, mas até o momento não existe um antiviral eficaz. No caso de influência, sim. Influência a gente está muito melhor. A gente tem vacinas, que a gente precisa correr atrás dela todo ano, mas temos, que dão uma proteção parcial, pelo menos das grandes complicações de óbito, e temos um antiviral que é seguro, muito seguro e muito eficaz quando usado dentro das recomendações, que é o ozeltonivir. Para o resto, a gente não tem muita coisa, não, em termos de antiviral. Então, por que é importante o diagnóstico? É justamente para identificar os casos e poder entrar com as medidas de controle. Então, isolamento social, isolamento mesmo, estar dentro de um hospital fica com isolamento, precauções de contato, precauções de aerossol, precauções de gotícula e tal, para não ter a disseminação. Porque se a gente não faz nada, o que vai acontecer é que vai pipocar um monte de casos, como a gente via antes da pandemia, todos os anos, aquela enorme circulação dos vírus respiratórios, e foi uma coisa que sumiu com a pandemia. Por quê? Porque a gente começou a ser obrigado a fazer o isolamento social, higienização das mãos e usar máscara. Então, isso fez com que todos os vírus respiratórios diminuíssem, né? Então, mostrando a eficácia dessas medidas. Agora, a gente só pôde fazer isso porque identificou o vírus através do diagnóstico, né? Então, o diagnóstico é mais para essa parte de controle. Eu separei uns outros slides aqui, porque quando a gente fala de controle de vírus respiratório em ambiente hospitalar, e eu falei, a gente tem pouca alternativa de antiviral, então, o diagnóstico é importante para evitar a transmissão. Então, eu tenho alguns slides que mostram, a gente fez um estudo para avaliar justamente transmissão intra-hospitalar de vírus respiratórios. Então, no transplante, a gente estudou quatro anos de 2010 a 2013, 214 pacientes, e a gente encontrou alguns dados bem interessantes. Uma porcentagem altíssima de assintomáticos, olha aqui, 26,7%, porque, como a gente busca o diagnóstico, a gente colhe não só do sintomático, como dos que tiveram contato com o sintomático. Então, assim, mesmo sem sintoma, a gente detectava vírus nesses pacientes. Então, uma porcentagem alta de assintomático, mostrando por que que se transmite tão facilmente, né? Tem muito assintomático. E a gente analisou o tipo de transmissão, de acordo com o tempo que o paciente estava hospitalizado, e vimos que mais ou menos 15% dessas infecções foram adquiridas dentro do hospital. E na distribuição dos vírus, a gente pode ver aqui que o sincicial é um grande vilão, né? Então, os pacientes que tinham um vírus só detectado na amostra, o principal agente nesse período foi o parinfluenza. Em segundo lugar, o sincicial. E quando a gente olhava a co-infecção, pacientes que tinham na mesma amostra vários vírus respiratórios ao mesmo tempo, de novo, o sincicial foi junto com influenza A, co-infecção de influenza A, esse sincicial, imagina que estrago, né? Para esse paciente. Era a co-infecção mais frequente. Então, e quando a gente olha os pacientes, os casos de vírus respiratório hospitalar, que fizeram pneumonia e óbito, foram seis pacientes, esses todos que estão em vermelho, foram casos de sincicial, todos esses pacientes foram infecção hospitalar para o sincicial e a mortalidade relacionada ao vírus sincicial respiratório. Quer dizer, é muito triste. O paciente tem uma leucemia, ele faz um transplante, você cura a leucemia dele e ele morre de vírus sincicial respiratório, porque a transmissão dentro do hospital, não conseguimos impedir a transmissão cruzada. Então, felizmente, hoje, com essa mudança aí da mentalidade, no sentido de barreira, né? De pôr máscara e todo mundo fazer isolamento, eu acho que essa realidade vai mudar. Então, aliás, assim, nós não temos outra alternativa mais no transplante. Então, aquela história de não precisa máscara, é só lavar a mão, isso já caiu por terra, porque a gente viu quantas mortes a gente evitou no ano passado, por sincicial, por estar preocupado com a COVID. Então, isso vai persistir, e isso, eu acho que, para o transplante, o maior legado da pandemia foi esse. Bom, aí entra um ponto que a gente ainda não conversou. Tu falaste sobre o uso de máscaras como auxílio na prevenção de doenças, além da COVID-19. Tu acha que existe a possibilidade de uma subnotificação de outros vírus respiratórios em decorrência da COVID-19? Existe, porque eu acho que, assim como a gente priorizou nos hospitais, reservou leito, criou hospitais só para atendimento da COVID, a gente teve impacto, a COVID acabou atrapalhando um monte de outras coisas. Então, o próprio diagnóstico, muitas pessoas evitaram sair de casa para ir colher algum exame porque elas estavam com medo da COVID. Então, assim, elas não tinham tido nenhum contato com a COVID, mas tinham medo de ter. Então, elas podiam estar infectadas com outro vírus respiratório e não procuraram o diagnóstico. Então, subnotificação foi possível, é possível ter acontecido, sim. E também, eu acho que, assim, além da subnotificação, a gente detectou menos por causa das medidas de precaução da COVID que serviram para os outros vírus também, né? Então, a gente até viu isso, eu tenho uma figura aqui que mostra bem isso, que é nos centros de transplante, a gente teve essa observação. Então, isso aqui é o nosso centro de transplante ao longo dos anos, né? A partir de 2016, a circulação dos vírus respiratórios. O vermelho é o sensicial, você vê como é importante no centro de transplante de medula. É o nosso vírus mais frequente, é o mais temido. E a gente tinha uma frequência, assim, a mediana nesses cinco anos era de 45 casos por ano, né? De sensicial nesses pacientes. E em 2020, com a COVID, tivemos um caso de sensicial. E a mesma coisa com o parifluenza, que é outro vírus muito frequente, e ele é especialmente frequente, porque tem muita infecção assintomática. E daí a gente não busca o diagnóstico, porque o paciente não tem sintoma respiratório para coletar, entendeu? E daí ele se transmite muito fácil. E a mesma coisa, a hora que começamos todo mundo a usar máscara, não só os pacientes, como também os profissionais de saúde, e mais todas as outras medidas não farmacológicas, né? De contenção, caiu de 35 casos para 3 por ano, né? E o que aumentou em 2020 é o amarelinho que foi o SARS-CoV-2, que é o vírus da pandemia. O resto tudo praticamente sumiu. Isso não aconteceu só no Brasil, nem só no nosso centro de transplante. Isso foi observado no mundo inteiro. No mundo inteiro se observou a mesma coisa. E agora falando um pouco sobre o futuro. A gente vai ter que aprender a conviver com a Covid-19 nesses próximos anos. E mesmo depois que acabar a pandemia, provavelmente igual à influência, vão ser necessárias atualizações de vacinas e tudo mais. Como que os profissionais da saúde devem lidar com essa transformação da Covid-19? E eu não sei se está correto dizer em uma endemia. É, eu acho que o termo está correto. Nós estamos vivendo uma pandemia, mas esse vírus vai se tornar endêmico como os demais coronavírus. Ele não vai sumir. Agora, ao contrário de outros coronavírus endêmicos, como o 229E, o OC43, o NL63, são coronavírus bonzinhos, que dão resfriado. Se bem que num transplantado, eles não são bonzinhos também não. Eles também podem fazer estrago. Mas na população em geral, são muito mais a menos. Só os priminhos do SARS, o SARS-1 lá, e o do Oriente Médio, o MERS, que são mais agressivos. O MERS, inclusive, muito mais agressivo do que o SARS-CoV-2. Então, o que vai acontecer? A hora que esse SARS-CoV-2 entrar como endêmico, não é que ele vai ficar bonzinho. As pessoas, a população mundial, vai estar, como para o vírus da influenza e para outros coronavírus, com imunidade residual cruzada de outros coronavírus. Então, o impacto em termos de hospitalização e mortalidade, isso vai cair, não só pela endemicidade, como também pelas vacinas, que a gente vai começar a receber todo ano. Esse é um vírus que, com certeza, a gente vai ter que tomar vacina frequentemente, porque ele muda muito e a gente nunca sabe como é que vai ser a próxima versão dele. Então, assim como influenza também, a gente tem anos, quando circula mais o H3N2, a gente tem mais falha vacinal, mais caso grave. É um vírus que acaba tendo mais morbidade até do que o próprio vírus pandêmico, o H1N1 pandêmico. Então, para o SARS-Coronavírus, a gente vai ter que aprender também como é que vai ser o comportamento desse vírus e como que a gente vai se proteger disso. Vacina, com certeza. E eu acho que a gente vai ter que, infelizmente, nós vamos ter que seguir o perfil dos orientais, que sempre usaram máscaras. Eles usam máscara para se proteger de vírus respiratório. Então, isso é uma coisa cultural, no Japão e em outros países orientais, na Coreia e tal, e que a gente, infelizmente, aqui no Ocidente, eu acho que vai ser um hábito que vai ter que ser absorvido também, se a pessoa quiser ter mais segurança de não adoecer. E outros hábitos, a gente nunca, aqui, um médico deixa de ir trabalhar porque ele está resfriado. Eu acho que só em unidade de transplante que a gente faz isso, porque a gente sabe o que é, o que representa para o paciente. Mas em outros ambientes de trabalho, todo mundo vai trabalhar com gripe, com resfriado, e não está nem aí, está passando para um monte de gente. Então, isso também é um comportamento que vai ter que mudar. Porque agora não é um rinovírus que eu estou passando para o meu companheiro de trabalho, pode ser um coronavírus, um SARS-CoV-2, e para ele pode ser letal. Entendeu? Então, a gente vai ter que, e as empresas vão ter que ter essa consciência também, sabe? De respeitar o funcionário que fala, olha, não vou trabalhar porque estou resfriado. E isso não quer dizer que ele está quebrando a mão. Isso é uma consciência social, que a pessoa tem que ter a responsabilidade dela como ser humano de não estar causando dano para outras pessoas. Então, são várias coisas que eu acho que a pandemia vai deixar. Bom, eu como leigo em virologia, mas com rinite alérgica, agora sei que ao sentir sintomas febris junto a sintomas gripais, devo ir correndo fazer o teste e buscar o diagnóstico, se é realmente só a rinite. Meu filho também tem rinite alérgica, então ele fala, mãe, e a infecção por vírus respiratório piora, né? Para quem tem rinite, para quem tem asma. Ele falava, que maravilha, esse ano ele ficou o tempo todo de home office, no ano passado e agora, ele fala, eu nunca mais tive nada, eu fiquei bom, meu nariz nunca mais ficou entupido, escorrendo. Ele andava muito de transporte público, né? E daí parou e ele falou, puxa vida, agora eu sei o que eu tinha. Era vírus respiratório, muito provavelmente, né? Então, essa consciência vai ser muito boa também. E existem as opções de painéis respiratórios de antígeno e de PCR. Eu queria entender quais são as vantagens e as desvantagens de cada método para usar dentro de laboratórios e hospitais. Olha, tem testes e testes, né? Os testes mais antigos, mais clássicos de detecção de antígeno, como, por exemplo, imunofluorescência, né? São testes sensíveis, são testes rápidos, mas, frente a testes atuais, eles acabam sendo um pouco menos sensíveis. Então, os testes mais modernos oferecem mais rapidez e mais sensibilidade. Os testes moleculares, os testes de PCR, né? Eles são mais sensíveis ainda do que os testes de antígeno, né? Só que, se você for pensar num PCR convencional, ele acaba sendo mais lento do que um teste de antígeno, porque tem a etapa de extração do RNA, transcrição reversa, colocar no equipamento, né, no termociclador, enfim, são várias etapas, é uma técnica trabalhosa, mesmo que ela seja automatizada o máximo possível. Em compensação, hoje a gente tem técnicas de PCR e que fazem tudo ao mesmo tempo, já faz a extração, já faz a detecção. Então, essas técnicas, essas novas plataformas de PCR são as melhores que existem hoje, porque elas não só oferecem rapidez, como a imunofluorescência e os testes de imunocromatografia oferecem, que às vezes em 15, 20 minutos dão um resultado, hoje a gente tem técnicas moleculares que fazem a mesma coisa neste período, em 20 minutos pode ter um resultado, né? Então, eu acho que as duas alternativas são válidas, dependendo de como a intenção, qual que é a intenção, né? Então, se a gente está trabalhando com um campo num lugar que não tem eletricidade, não sei o que, é lógico que o diagnóstico de imunocromatografia, mesmo que você perca em sensibilidade, você vai ganhar em objetividade, né? Você vai fazer muitos diagnósticos, mesmo que você perca alguns. Em outras situações onde você quer o máximo de sensibilidade, como no caso de transplantes, né? Essas técnicas mais modernas, elas têm super vantagens sob as outras. Clarice, eu quero te agradecer pela tua presença aqui hoje e espero ter contribuído com os profissionais da saúde que estão enfrentando diversos desafios relacionados ao diagnóstico de vírus respiratórios. Então, obrigada e foi muito bom participar e poder contribuir com esse tema, né? Que eu trabalho com isso já há uns 20 anos, mais ou menos, que eu trabalho com vírus respiratório em população de imunossuprimido e é um tema muito desafiador e muito triste, né? Para esses pacientes. Então, eu acho que toda a tristeza da pandemia vai trazer alguma contribuição no sentido da gente melhorar as medidas de prevenção desses vírus, enquanto a gente não tem opções melhores para tratamento. É isso aí. Chegamos ao fim do primeiro Acelera Talks, onde vamos trazer informações pertinentes para o nosso público. Se você gostou, curta e compartilha para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. Lembrando que esse vídeo foi um oferecimento da Cephade, que possui a tecnologia GeneXpert, que utiliza a metodologia RT-PCR. O interessante é que os testes podem ser rodados individualmente e os resultados saem em até 30 minutos. Com a pandemia do novo coronavírus, além do teste para detecção do SARS-CoV-2, a Cephade lançou um novo cartucho, que faz um painel de doenças respiratórias, com quatro tipos diferentes de vírus, a influenza A e B, o RSV e o SARS-CoV-2. Se você ficou interessado em saber mais sobre a Cephade, acesse cephade.com. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu espero te ver em breve. Mas se você quer ver mais conteúdos do Acelera Lab, te inscreve por e-mail, WhatsApp ou segue a gente no Instagram para acompanhar os nossos projetos. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho